É um edifício que estabelece um diálogo com a cidade com uma força muito grande. A ideia de duas lâminas que conformam uma praça, e diante dessa praça interna existe uma praça da cidade, e não existe divisão entre a praça interna, privada, e a praça externa, pública, para mim é um discurso de amor à cidade e um discurso urbano sem precedentes. Imaginar que naquele momento os edifícios eram edifícios talvez como os edifícios de hoje, fechados, encerrados, como células independentes da cidade. Me parece que qualquer outro arquiteto teria uma decisão contrária. Existe uma praça na frente, eu faço a fachada principal do edifício para essa praça. Ah, precisa ter um outro bloco, eu faço um bloco posterior que, coitado, quem comprar o bloco posterior não vai ter a visão da praça. Eu acho que o Artigas nem pensava na visão do morador do edifício em relação à praça. Ele pensava, na verdade, na relação da cidade com o edifício, e, portanto, na importância que a arquitetura tem para conformar a cidade. E eu acho incrível dizer que quase 70 anos depois, se eu não errei o cálculo, é um edifício que nunca teve grades. Nunca houve uma barreira que separasse o espaço privado do espaço público. Então, é uma experiência única. Depois, houveram alguns estudos que não foram adiante de edifícios habitacionais voltados ao mercado. Mas, fundamentalmente, depois a obra do Artigas vão ser residências para os amigos, para os intelectuais, as obras públicas, as escolas, os conjuntos, as habitações sociais, me parecem, os equipamentos sociais e públicos. Então, me parece que é uma experiência única e muito bem-sucedida. É uma pena que ele não tenha contribuído mais com a discussão. Imaginar outros louveiras, eu não saberia dizer como seriam os outros louveiras pela cidade. Mas, com certeza, eles trariam mais inteligência ao cenário como um todo. E talvez a gente pudesse ter uma cidade hoje mais confortável, mais amigável.